Olha, eu acho que eu vou passar mal mais vezes a partir de agora. Só assim pra reunir todos os meus netos na minha tenda. O senhor para de brincar com coisa séria, né? Ai, Noã, eu já disse que eu estou bem. Vocês é que insistem que eu fique de molho aqui nessa cama? Vô, disseram que o senhor passou muito mal. O senhor precisa descansar. Sim, vô, o senhor deu um susto na gente. Eu vou passar a noite aqui com o senhor. Não precisa, esboçete. Precisa sim. Tudo bem, meu filho? Vô. Eu e o Malquiçú estamos indo, então. Vocês vão pra batalha mesmo? Sim, vô, saímos amanhã cedo. E o Saul? Pois é. Ele já está dormindo. O senhor sabe como é se preparar pra viagem? Claro. É bom que ele faça isso mesmo. Então, está bem, meus filhos. Vamos descansar também. E que Deus proteja vocês. Eu também quero ficar, mãe. Eu também quero. Não, 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 não. Ninguém vai ficar aqui além dos bocetes. Vamos, vamos, vamos. Deixa o seu avô descansar. Não, filha. Vamos, vamos. Boa noite. 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 Boa noite, vô. Até a volta. Até, meu Johnny. Quer brincar de um jogo, vô? Por favor, eu não aguento mais ficar aqui parado nessa cama. Esse é o seu favorito, hein? Spossetti, estou tão contente que você esteja se recuperando do que aconteceu. Eu estou tentando, mas eu ainda penso muito na Darlene, no que aconteceu aquela noite. Vai passar, meu filho. Continue se esforçando, que vai passar.